Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre temos uma hora marcada e aqui, quando nós estamos compartilhando da poderosa mensagem do profeta, totalmente alinhada com a Bíblia, podemos dizer que são os dois pedaços da parábola do papel do chinês que contou o profeta. As duas se encaixam, são as duas metades da profecia. E nós estamos trabalhando para produzir a fé, a fé preciosa, aquela fé apostólica que crê em cada parte da palavra, que não tem variação nem para a esquerda nem para a direita, mas está confiando inteiramente no que está escrito e sendo liderado, não por um homem, mas pelo Espírito Santo, que foi colocado aqui como nosso Josué para liderar a igreja nesta era da noiva em direção à terra da promessa. E o Espírito Santo está aqui para confirmar a palavra que foi pregada pelo anjo de Apocalipse 17. Nós estamos vivendo um tempo de grandes promessas, especialmente esta é a era da colheta, onde o grão está na presença do sol para alcançar a sua madurez, alcançar aquelas características de Gálatas 5.22 de acordo com a profecia, porque a árvore se conhece pelo fruto. Veja, são nove características do fruto, seguidas de nove dons do Espírito. E nós estamos trabalhando com os melhores dons, profecia, sabedoria, discernimento de Espírito, operando as maravilhas de Marcos 16. Veja, falamos uma língua estranha para o mundo religioso. E essa língua estranha só é interpretada pelo Espírito Santo aos crentes desta era, porque quando o Espírito Santo caiu em Atos 2, veja, aqueles varões galileus falaram na sua própria língua, mas nos ouvidos dos que estavam ali de várias nações, cada um entendia em sua própria língua. Esse é o milagre da mensagem. Jesus disse que ele havia escondido essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelado aos pequeninos. Sim, nós ouvimos a pregação na linguagem do profeta, porém, todos nós, crentes de cada nação e cada língua, entendemos na nossa própria língua, e essa linguagem que para o mundo religioso é uma linguagem incompreensível, uma linguagem estranha, e eles não podem entender, porque essas coisas se discernem pelo Espírito Santo. Porque há uma grande confusão com respeito a Atos 2, quando os pentecostais firmaram que essa era a evidência do Espírito Santo, o profeta provou que não, porque em Atos 2, veja, eles não estavam numa confusão de línguas que ninguém entendia. Veja, os apóstolos pregaram, estavam falando, logo depois de receberem o Espírito Santo, mas cada um entendia da mensagem na sua própria língua. Então, o milagre foi nos ouvidos daqueles que ouviam. Então, Pedro, tomando essa referência em Atos 2, falando da restauração da árvore noiva, e ele cita a escritura de Joel, a mesma que o profeta usou para pregar a mensagem de restauração da árvore noiva, então a árvore foi plantada em Atos 2. Ela cresceu, deu o seu fruto, seguiram-se os sinais das maravilhas, e como uma semente, ela foi caindo durante as eras, chegou na idade negra de Tiatira, a idade mais fria, o inverno mais longo e difícil que a igreja enfrentou, porém, esta árvore que guardou a sua vida nas raízes, e a raiz é a palavra prometida, porque a palavra é Cristo, na raiz estava a vida, na palavra estava a vida, então Deus prometeu a restauração, e ele começa a levantar aquela vida que estava na raiz, porque o sol já estava retornando, a profecia dizia que haveria uma restauração, e essa restauração só acontece com a aproximação do sol, um tipo de Cristo, ele é o nosso sol da justiça, por isso pregou a mensagem ao nascer do sol, e Malaquias fala que haveria, que o sol nasceria para a igreja, então tinha que se aproximar, a aproximação de Cristo, ele começa a trazer a seiva, a vida, o Espírito Santo para cima da árvore e aparece um broto, esse broto foi no terra, logo cresce até a florada, foi Wesley, foi a chamada era da polinização, a era da porta aberta, em que o pólen foi lançado, através de Wesley, Espúrgimo e outros grandes pregadores, que pregavam ao ar livre, era a era da porta aberta, por isso o Espírito se refere à era de Filadélfia, que Deus tinha colocado uma porta aberta diante deles, era o pólen sendo espalhado, logo chega a era pentecostal, veja a formação do cacho, que é o portador, o cacho não é o grão, mas é o portador, já estavam sendo restaurados os dons espirituais, mas o portador, o grão, ainda estava para surgir, veja, e o grão é o fruto predestinado, veja, é a vida reproduzida outra vez, porque Deus levantou uma igreja, para reproduzir-se a si mesmo, a exemplo do que Deus faz com o homem, quando lhe dá uma esposa no casamento, para que ele possa reproduzir-se a si mesmo, então Deus deu a Jesus uma igreja, para que ele pudesse reproduzir-se a si mesmo, porque essa é a profecia, de acordo com os romanos, que Deus predestinou uma igreja, para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, ou seja, o grão reproduzido outra vez, em carne humana, e a estação, do grão, esse é que é o mistério, qual é a estação? Por isso em Joel 2, fala que seria no primeiro mês, o primeiro mês, veja, foi quando Jesus ressuscitou, lá na Palestina, o primeiro mês, é a primavera, e a primavera, é Páscoa, é a reivindicação, a árvore está reivindicando, o seu direito às flores, ao fruto outra vez, então ali estava o tempo, a estação, que seria a estação do ensinador, e o ensinador tinha que ser um profeta, porque a palavra só vem ao profeta, e nessa era do portador, é quando a semente, seria refletida outra vez, em carne humana, de acordo com a profecia, então vejam, o que dizem Atos 2, verso, capítulo 1, e como perdi o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, era um som, não era um vento, era um som, veja, vento veemente, e impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam assentados, sim, e foram vistas, por eles, línguas repartidas, como de fogo, o mesmo pilar de fogo, que Saulo viu, o mesmo pilar de fogo, que Moisés viu, o mesmo pilar de fogo, que guiou o povo no deserto, aquele pilar de fogo, era agora Deus, repartindo-se, e entrando em toda a igreja, porque essa era a vida, que estava no grão, melhor, no sangue, quando foi vertido no calvário, a célula se rompeu, e a vida foi liberada, vejam, as quais pousaram, sobre cada um deles, e todos foram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar, em outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes concedia que falassem, vejam, e em Jerusalém, estavam habitando os judeus, varões religiosos, de todas as nações, que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar, na sua própria língua, então não era uma Babilônia, uma palbúrdia, não, o milagre estava no ouvido, diz que, diz a Bíblia, quem tem ouvidos, veja, quem tem o ventre fértil, ouvidos, quem tem fome e sede, de justiça, veja, na estação apropriada, o crente pré-ordenado, para ouvir a verdade, sim, veja, e correndo aquela voz, veja, era uma voz só, aquela voz, singular, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia, falar na sua própria língua, veja, e todos pasmavam, e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus, todos esses homens, que estão falando, veja, como pois, nos ouvimos cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos, então, não necessitou de intérprete, um falando, e o outro interpretando, não, o Espírito Santo, interpretou a palavra, nos ouvidos, sim, veja, veja, como pois, nos ouvimos cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam, na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e parte da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romãs, tanto judeus, como prosélitos, veja, ali estava, e todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isso dizer? E outros zombando, diziam, estão cheios de monstros, então veja, uns ouviam, entendiam, mas outros não compreendiam nada, ah, estão embriagados, são santos roladores, são fanáticos, são crentes, e assim por dentro, e veja, Pedro, porém, pondo-se em pé com os ondas, levantou a sua voz, e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, veja, estes homens, não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, então ele foi em Joel, para plantar a árvore, que preciosa é a mensagem do Mobrano, veja, e nos últimos dias, aqui no Templo do Fim, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, sim, veja, e também do meu Espírito, derramarei sobre os meus servos, veja, veja, os meus servos, e muitas servas, naqueles dias, profetizarão, os judeus receberão o Evangelho, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, veja, a vida que estava no sangue, veja, sangue, fogo, o pilar de fogo, e vapor de fumo, nuvem, essa é a profecia, irmão, lá a árvore foi plantada, mas ela passa pelo seu inverno, porque Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai reproduzir-se outra vez, e aparecer aqui no tempo do fim, na estação do portador, aonde o filho do homem estaria manifestado, em carne humana, na estação própria, que é a estação do portador, que Deus aumente a sua fé, e acrescente a verdade ao seu coração, deixe aí os seus comentários, e vamos trabalhando, compartilhe essa mensagem com quem você ama, não é para discutir, não estou te evangelizando, só estamos trabalhando junto, para que a fé possa crescer, em meio a tantas críticas, zombarias e mentiras, contra essa mensagem, mas Deus tem um campo de cultivo, sua amada igreja, e Deus plantou uma semente, e Deus está cultivando ela, Ele sabe quanto de água ela precisa, quanto de sol, quanto de calor, e Ele sabe a estação em que ela vai dar o fruto, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.